O Slott parece ser um técnico que quer mostrar também a que veio. Não podemos nos esquecer que o Slott veio do Feyenoord, da Era Divisie. Os primeiros a cornetar uma possível escolha para o Slott foram todos nós. Ninguém conhecia o Slott. E ele não tinha se provado. Qualquer coisa que é colocada tem sempre um asterisco. Ah, mas ele fez isso na Era Divisie. Ah, mas quando ele pegou a Roma do Mourinho, toda hora ele caía na Conferência, na Europa League. Ah, mas ganhar o campeonato holandês é fácil. A Copa Holandesa é fácil. Cara, mas será que é fácil mesmo? Quem foi procurar saber tudo o que ele fez? Tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre a trajetória dele. Ele não chegou lá simplesmente nos mais endinheirados e foi lá e ganhou os campeonatos. Ele não chegou lá contratando tudo o que era cabível nas condições da Era Divisie e ganhou o campeonato porque era o time montado no dinheiro que era o mais favorito de todos. Não foi isso que ele fez. Então, ele sabe disso. Ele sabe que ele tem algo a provar. Ele sabe que ele está chegando no momento em que ele tem que dizer para todo mundo e para si mesmo, em primeiro lugar, quem é Arnys Lott. Eu tenho capacidade de estar aqui? Eu sou do tamanho desse posto? Se eu sou do tamanho desse posto, a partir desse momento as pessoas vão conversar diferente comigo. Vão começar a olhar para mim e falar assim, opa, é o Arnys Lott. Não é o carinha da Era Divisie que vem, não. É o Arnys Lott. Vamos respeitar e vamos fazer acontecer. Muito legal, então, que ele esteja querendo provar e o cara que quer provar, ele quer aprender com os erros. E ele tem uma ideia de aprender muito rápido. Tem uma filosofia, minha estratégia é essa, não deu certo não. Eu mudo como foi tirar o cansado outra vez. Como é tirar o Arnys e chegar na entrevista coletiva e falar assim, a gente precisa dele para a temporada inteira, não só para dois jogos. Então, que ele sente lá e fique esperando lá, vai ser substituído sim. E tchau e benção. É isso. Um cara que quer se provar e que é ganda, né? Se tivemos uma Era que acabou porque o técnico disse que estava sem energia, isso é justamente o que não falta agora para o novo técnico. Ele está cheio de energia para mostrar que veio para fazer o que precisa ser feito. Muito bom, muito bom.